Oi pessoal, acabou de chegar a minha caixa da Avon da campanha 13 de 2018. Vamos conferir os produtos. Bom, veio a proteção, né? Vamos lá, de ar. Pelo que eu vi, já na nota, faltou alguns produtos, infelizmente. Hashtag chateado com isso. Mas vamos lá. Aqui é um kit com quatro potes da Inouari. Na cor verde, eu tinha solicitado um verde e um vermelho. O vermelho faltou, com certeza. A revista Mó de Casa, campanha 15. A revista Avon, da campanha 15, tem um lançamento, que depois eu vou falar sobre ele. Aqui é a revista Avon Comigo, da campanha 15. Aqui é falando sobre o lançamento, né? Da linha Corês. Ofertas Imperdíveis, da Avon, para a campanha 14 e 15. As colônias Chipre, Avon Refrescante. Eu pedi três dela. Máscara de Cílios, da Color Trend. Solicitei três. Esse é um batom hidratante cremoso. Da Color Trend. Da Color Trend. Ih, falta muita coisa, viu? Esse daqui é o pote café. Que eu pedi dois. Deixa eu mostrar aqui. Lindo, pessoal. Uma pena mesmo que faltou o do sal e o do açúcar. Olha como é lindo. Olha como é lindo. Eu tenho solicitado dois do café, dois do sal e dois do açúcar. Só veio os dois de café. Não veio também os meus outros... As minhas outras colônias refrescantes que eu tenho solicitado também. Só veio o Chipre. Faltou o de cerejeira. Infelizmente, faltou muita coisa nessa minha campanha. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.